Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal Notícias e Lançamentos mês de janeiro 2024 Primeiro Giro Mensal do ano de 2024, então bora lá, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, o canal Vlog Rock em 2024 continua com a meta para alcançar 40 mil inscritos Então bora lá, espalhar a santa palavra do Rock Infelizmente iniciamos o Giro Mensal com nota de falecimento Na semana do Natal, ainda em 2023, faleceu o ex-baixista do Ratos de Porão, Jabá, aos 60 anos Devido a complicações pulmonares, ele já vinha enfrentando alguns problemas de saúde nos últimos meses E acabou nos deixando O Jabá foi o baixista e um dos fundadores da banda Ratos de Porão Esteve presente nos 5 primeiros álbuns da banda, que na minha opinião são os melhores trabalhos Jabá deixou o Ratos de Porão em 1992 De lá pra cá ele se envolveu com o projeto Periferia S.A. Um projeto paralelo do guitarrista Jão, do Ratos de Porão, totalmente recomendado E os dois álbuns do Periferia S.A. estão disponíveis na plataforma, eu acho que vale a pena a audição O Jabá retornou ao Ratos de Porão para celebrar os 30 anos de crucificados pelo sistema Onde o Ratos de Porão reuniu a formação que gravou o álbum para alguns shows Tanto que rendeu um DVD e um documentário Jabá em 2023 ainda chegou a se apresentar com o Periferia S.A. ao lado de João Mas infelizmente a sua saúde se complicou e ele veio a nos deixar E de forma inesperada aos 61 anos de idade, faleceu James Kotak Ex-baterista do Scorpions, ele esteve no Scorpions de 1996 até 2016 O seu trabalho mais famoso na banda foi o CD e DVD Acústica Que saiu lá no começo dos anos 2000 James Kotak desde sua saída do Scorpions só colecionou polêmicas Chegando a ser preso Comentários que acabaram dividindo opiniões dos fãs em suas redes Infelizmente o seu abuso de álcool e drogas Fez com que James Kotak passasse os últimos 48 dias numa clínica de reabilitação Até que infelizmente ele não resistiu e veio a falecer E faleceu aos 77 anos Tony Clarkin, um dos membros originais e guitarrista da banda Magnus Na semana em que o Magnus lançava mais um álbum de estúdio, o seu guitarrista veio a falecer Jane Simmons vem ao Brasil e é a atração surpresa da primeira noite do Summer Breeze Festival que ocorrerá no final do mês de abril Os primeiros boatos eram que Bruce Kulliger e Eric Singer viriam ao Brasil junto com Jane Simmons Para tocar clássicos do Kiss Porém só virá o Jane Simmons O bacana é que o Jane Simmons resgata músicas do Kiss que são tocadas poucas Que poucas foram tocadas nas apresentações do Kiss Lembrando que o Kiss no final de 2023 encerrou as suas atividades O nosso mestre Ozzy Osbourne anuncia que não fará mais cirurgias E está se recuperando Bem das últimas que ele fez Ele mesmo disse que seus coágulos sumiram E que ele já pode mexer o pescoço A gente fica na torcida para que Ozzy Osbourne se recupere Já são quatro anos que ele tenta se recuperar e voltar aos palcos Ozzy prometeu que começaria a trabalhar em um novo disco já agora em 2024 Então a gente fica na torcida por mais um disco de Ozzy E que ele possa ainda voltar ao palco para pelo menos mais um show E o ACDC pode vir ao Brasil entre setembro e outubro Sim meus amigos O ACDC vai vir para o Brasil Lembrando também que o Metallica virá ao Brasil também Só que em novembro serão dois shows em São Paulo e dois shows em Porto Alegre O Metallica está fazendo assim Duas noites numa mesma cidade Com dois setlistes diferentes Isso mesmo Se o Metallica fizer dois shows em São Paulo Não vai repetir nenhuma música de um show para o outro A mesma coisa em Porto Alegre E aos fãs de Iron Maiden Ingressos praticamente esgotados para as duas apresentações Lembrando que até o presente momento só há pista comum inteira Para a segunda noite A primeira noite já está literalmente esgotada O Iron Maiden vem pela The Futuro Past Tour Com dois shows em São Paulo no Allianz Parque no começo de dezembro E o Black Clothes lança nova música após 15 anos e anuncia novo álbum É uma grata surpresa para quem jamais esperava por uma nova reunião O Black Clothes que não só se reuniu como veio ao Brasil no começo de 2023 Agora lança sua nova música em 15 anos e a música é muito bacana E o vocalista do Creed, o Scott Tapp deseja compor com o Creed durante turnê de reunião O Creed está de volta, fará alguns shows E quem sabe a banda não se reúne para gravar um novo disco Seria bacana o novo disco do Creed Lembrando que o vocalista do Creed tem disco solo para sair ainda nesse ano E o ex-vocalista do Iron Maiden, Blaze Bailey, surpreende a todos e anuncia novo disco E o primeiro single já está disponível Vale a pena conferir o single e videoclipe A música tem a participação do vocalista da banda Wolf Sensacional! O disco vai sair no final do mês de fevereiro Blaze Bailey é um guerreiro do metal que não desiste nunca E ele está aí firme e forte E o novo álbum de Bruce Dixon já está em pré-venda na Amazon Brasil Por R$ 69,00 você já pode adquirir na pré-venda o novo disco de Bruce Dixon Que irá sair no dia 1º de março E Kiko Loureiro oficializa a saída do Megadeth Depois de toda aquela novela que teve com a volta do Kiko Loureiro ao Brasil Enfim, tanto o Kiko Loureiro quanto o Dave Mustaine do Megadeth Enfim, anunciou a saída do Kiko Loureiro E Dave Mustaine acabou efetivando o guitarrista finlandês Que Kiko Loureiro escolheu para ocupar o seu lugar Ainda falando em Megadeth O show que o Megadeth iria realizar no Uruguai foi cancelado Provavelmente devido a baixa venda de ingressos E o Marty Friedman fará show solo na Argentina em abril E pode tocar com o Megadeth na Argentina E nós aqui no Brasil ficamos na torcida Quem sabe o Marty Friedman não aparece aí no show do Megadeth O Megadeth fará show único aqui no Brasil E o Messi Fulfeiter anuncia a saída do baixista Joey Vera Lembrando que o Messi Fulfeiter iria tocar na sexta Lá no Summer Breeze Mas o show foi transferido para o domingo Após o anúncio do show do Jan Simons Porém o Messi Fulfeiter anunciou a saída do baixista Joey Vera E a Nervosa anuncia a saída da baterista Mikaela Neidenova E anuncia a entrada da baterista Nanu Mila Alba Lembrando que a baterista anterior Estava em contrato com a banda De apenas um ano É aquela dança das cadeiras que sempre ocorre na Nervosa Mas a banda está aí firme e forte Agora com Prika Amaral nos vocais O trabalho mais recente da Nervosa com a Prika cantando É muito bacana Vale a pena ouvir E seguimos com o giro mensal Trazendo para vocês os primeiros lançamentos do ano de 2024 E o primeiro lançamento do ano É o novo trabalho de estúdio do Magnus Where Come The Home É aquele hard rock com umas pitadas de heavy metal Nem tanto assim Mas o Magnus é uma banda que merece atenção Merece audição Na semana em que seu guitarrista nos deixou Aos 77 anos O Magnus lançou mais um grande disco em sua discografia E agora vamos a um projeto da Frontiers Dessa vez a reunião é Com o projeto Russell Gans O álbum Medusa É aquele hard rock típico da Frontiers O disco começa até bem Mas no decorrer vai cansando um pouco Particularmente deixa um pouco a desejar Mas pela parceria vale a pena ouvir E para quem procura uma banda de power metal dos anos 80 Lançando seu oitavo trabalho É o Scanner com o álbum The Cosmic Greasy Totalmente recomendado Vale a pena ouvir É o Scanner com uma nova formação Mantendo apenas um membro original E o Axe Alexandria Em mais um EP Agora Dark Vovild Vale a pena a audição E o The Hots Com seu novo trabalho The Ratch The Cage Para quem não sabe O The Hots É a banda do primo do Dio Isso mesmo O primo de Ronnie James Dio O The Hots É um power trio Que traz um heavy metal Com umas pitadas de hard Mas um heavy metal assim Bem trabalhado Muito bacana o som dos caras Lembrando que o primo do Dio Foi guitarrista dos três discos do Elf Porém quando o Hit Black Maw Convidou os membros do Elf Para entrar no Raybon O guitarrista ficou de fora E em meados de 77 Ele acabou formando o The Hots E a banda está inativa Até os dias de hoje É um power trio Sonzeira Vale a pena ouvir Esta excelente banda E o Saxon Essa banda não para É sempre lançando disco O Saxon entrega mais um grande disco É o Hellfire O Andy Damation Dessa vez o Saxon Repete a fórmula do disco anterior E entrega um excelente trabalho É tão bom quanto o disco anterior Porém Repete a fórmula Dos trabalhos anteriores Mas vale a pena a audição sim O disco está muito bacana E o Saxon não decepciona Outra banda que não decepciona É o Lucifer Que está lançando O seu quinto trabalho De estúdio Eu considero o Lucifer Como o Black Sabbath feminino Black Sabbath com vocal feminino Porque a sonoridade É bem Black Sabbath Vale a pena ouvir Qualquer álbum Dessa banda O nome assusta Mas o conteúdo É muito bom Lucifer Vocal feminino A banda manda muito bem Vale a pena a audição E o Mago de Oz Em seu novo trabalho Alícia Em metal Verso Vale a pena ouvir O novo trabalho Dessa excelente banda E olha quem está Com o novo disco O Green Day Seu novo álbum É o Sarions É o Green Day Resgatando aquela Sonoridade clássica Achei o disco Bem interessante Até melhor que o anterior Vale a pena ouvir Para quem curte aí Ou para quem já curtiu O Green Day E encerrando Os lançamentos Mês de janeiro 2024 No quadro Giro mensal Claro que não podia Faltar ele Para começar o ano O nosso arroz De festa Europeu Sim meus amigos O Rony Romero Ele que não para Em banda nenhuma Está com uma nova banda E essa banda Reúne os ex-integrantes Do Crocos Banda que encerrou As atividades Que pelo menos Fez uma turnê De despedida Lançou um disco De despedida Dos ex-integrantes Do Crocos Se reuniu A Rony Romero E formou O Gotus É um hard rock Na linha Do Gutenhard Pois um dos integrantes Já passou pelo Gutenhard Além de ter passado Pelo Crocos Então vale a pena Ouvir essa nova Empretada aí De Rony Romero Ele que não para Em projeto nenhum Mas pode ter certeza Mas aqui por onde O Rony Romero passa Coisa boa vem E todo ano Ele lança De dois a três álbuns Sempre com um projeto Diferente Sempre se reinventando E se renovando Mais uma vez Eu digo que o rock Não morreu Que ele continua Mais vivo Do que nunca E o que você Precisa É Ouvir E despertar O seu lado curioso E ir atrás Não só de novas bandas Mas sim Dos últimos lançamentos E o canal Vlog Rock Seguirá No ano de 2024 Trazendo este serviço De utilidade pública De apresentar As principais notícias De cada mês E claro Os principais lançamentos De cada mês Eu Douglas Pinheiro Me despeço Até a próxima Valeu Tchau Tchau